Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Ai, demorei um pouquinho pra vir, né? Essa semana quase não postei, mas cheguei hoje na sexta-feira e vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu ando fazendo, por que eu tô um pouquinho sumidinha. Esse já é um tema principal aqui do canal, né? Por que eu sumi. Mas é normal, é correria do dia a dia. Vou conversar um pouquinho, explicar tudo pra vocês, falar o que eu ando fazendo aí com as questões da adoção, o que anda passando pela minha cabeça. Espero que vocês gostem, que possa ajudar um pouquinho você também que tá na fila, que também tá nessa espera. Então é isso. Já deixa seu joinha agora no começo do vídeo pra você não esquecer. Eu sei que esse assunto é muito pedido por aqui, que vocês gostam muito. Então, se eu tô te ajudando de alguma forma, me ajuda também deixando o seu joinha, um comentário. Eu sempre tô lendo vocês. Às vezes eu não consigo dar coraçãozinho nem responder, mas eu leio todo mundo e quando eu consigo, dou coração, respondo. E é isso. Vamos lá. Bom, gente. Primeiro, vou falar aqui pra vocês. Eu tô na fila da adoção pela segunda vez. Eu moro em Bauru, estado de São Paulo. Aqui em Bauru, desde quando eu adotei a minha primeira filha, né? A Paulinha. Eles têm um prazo máximo, que eles falam, que sai a adoção das crianças aqui de Bauru, que é no máximo dois anos. Então, assim, todos, todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu conheço que tá próximo, assim, do meu perfil, que é bebê zero a nove meses, sexo indiferente, é tudo indiferente, né? Cor indiferente, tudo. Sempre foi antes de dois anos ou dois anos. Ou um ano e onze meses, um ano e doze meses, um ano e cinco meses. Nunca passou de dois anos. E daí, o que que tá acontecendo? Final do ano passado, eu comentei com vocês algumas vezes que eu tava muito apreensiva, porque uma pessoa postou num grupo que eu sigo do WhatsApp que o bebezinho dela tinha... que ela tinha recebido a ligação do bebezinho dela com um ano e cinco meses, e era mais ou menos o prazo que eu tava. E... não, não era um ano e cinco. Eu acho que eu já tava com um ano e sete, mais ou menos. E que ela tinha recebido de novo a ligação pra um outro bebê, porque o pessoal de Bauru não tinha atualizado o sistema, então não tinham colocado que ela já tava com o bebê dela e ela recebeu a ligação de novo. E isso daí, eu acho que eu nem contei essa história, mas isso daí mexeu muito comigo, porque eu fiquei assim, nossa, então, sinal de que já tá muito perto, né, do meu chegar. Fiz foto, mexi no quartinho, arrumei tudo, tem vídeo de tudo isso aqui no canal. Tem na playlist também de adoção pra vocês acompanharem. Então, eu montei o espacinho do bebê, eu fiz, nossa, muita coisa, vocês viram, né, enxoval, comprei várias coisas. Comecei a limpar a casa, falei, eu até fiz um vídeo, limpeza à espera do bebê, falei, agora é minha vez. Daí, acabou o ano, passou o ano, começou outro ano, a gente já tá no mês 4, né, de 2024, e nada ainda dessa ligação. Então, assim, gente, o meu coração tá quase saindo pela boca, porque esse mês, dia 8, hoje eu tô gravando dia 5, provavelmente vocês vão ver hoje ainda, mas dia 8 completa dois anos de fila, inclusive é o dia do aniversário da minha mãe, se ela estiver assistindo, eee! Então, assim, eu tô muito ansiosa, eu comentei com vocês alguns vídeos anteriores, e agora eu vou falar pra vocês algumas das coisas que eu faço pra controlar essa ansiedade, porque na minha cabeça eu tô na reta final. É como se fosse a grávida ali esperando o dia que o corpo vai dar os sinais, né, se caso ela não tiver marcado cesárea, pra ela ter o bebê. Então, eu tô me sentindo nessa fase. Inclusive, eu assisto vídeos da Yasmin Castilho, e ela tá nessa fase, inclusive esse dia ela fez um vídeo, acho que foi até o último que ela fez falando sobre isso, né, o que ela tá fazendo nas últimas semanas, na ansiedade ali pela espera do Bento, que é o filho dela, o bebê que ela tá esperando, porque ela já tá nessa fase. Eu falei, não é que a gente tá na mesma fase, porque eu tô sentindo as mesmas coisas, mas eu vou contar de uma forma diferente pra vocês o que eu faço, né? Então, assim, gente, eu vou falar algumas das coisas. Lembrando que o que eu falar aqui pra vocês, é lógico que é o que tá dando certo pra mim, né? Pode ser que pra você, você precisa dar uma adequada no seu cotidiano, nas suas, né, nas suas tarefas, na sua rotina, o que vai dar certo pra você, tá bom? Então, vamos lá. Ó, uma das coisas que eu faço, que eu tô fazendo, é desenhar e pintar. Por quê, gente? É uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre gostei, e é algo que, assim, é como se fosse uma terapia pra mim, sabe? Inclusive, eu vou até pegar um livro que eu pintei esse dia com a Paulinha, que eu fiquei um tempão pintando, eu não terminei num dia só, foram vários dias, e é uma coisa que eu faço, assim, com gosto, sabe? Sabe quando você para e você não pensa em nada a hora que você tá ali pintando? Eu gosto mais de pintar de canetinha, eu sei que canetinha, muita gente fala, ó, não é pra pintar, mas eu vou pegar. Bom, eu peguei aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, esse livro aqui, ele é da Paulinha, é daqueles de pintura anti-estresse, que fala, né? É, arte anti-estresse, flores secretas. Daí eu peguei uma página e pintei ela inteira. Ai, quer ver que não é nesse? Ah, não acredito. Eu acho que não é nesse, eu vou ter que procurar. Não é nesse. Depois eu vou procurar qual que foi que eu pintei, porque é da Paulinha. A Paulinha tá amando, né? Minha filha de seis anos, porque aí eu começo a pintar, a desenhar, e ela vai junto. Aí eu faço assim, gente, às vezes eu imprimo algumas fotos da internet, ó, que também tem a ver com essa arte-terapia. Eu comprei um livro da Shopee, ó, arte-terapia para colorir. Então, tem várias flores, ó. Aí você pode falar assim, ai, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Se você não tem tempo para fazer isso, você trabalha muito, é uma coisa boa também, sinal de que você também tá ocupando o seu tempo e a sua cabeça com coisas que você faz no seu dia a dia. Então, tá tranquilo, assim, você tá conseguindo levar. Agora, pra mim, que eu trabalho em casa, tem a Paulinha, que fica aqui comigo o dia todo. Então, pra mim é mais complicado. Às vezes eu paro o que eu tô fazendo, e aqui no Brechó, onde eu atendo, não é sempre que tem cliente. Então, às vezes eu pego o livro e fico aqui pintando, esperando alguém entrar, alguém chegar. Daí eu separei até um estojinho com lápis de cor, tudo pra eu poder fazer. E também tenho alguns livros de desenho, Aprenda a Desenhar, Rosto. Isso aqui eu já tinha, porque eu gosto de desenhar desde pequena, gente. Eu amo desenhar e pintar. Então, eu tô com algumas revistas, e aí eu fico desenhando. Ontem eu comecei a desenhar uma rosa, ó, não dá nem pra ver. Eu tenho caderno de desenho também, meu, ó. Aí, quando eu pego assim, eu vejo que eu tô muito ansiosa, eu já começo a fazer alguma coisa assim, pra, entendeu? Pra me acalmar. Ó, gente, fui lá pegar o caderno, olha isso. Eu pintei a página inteira. Cada detalhinho, eu que fiz, eu que pintei com canetinha. Esses livros assim, ó, que tem... Esse daqui é mais legal, porque ele tem flor. Então, a flor cobre a folha inteira. Então, era assim, entendeu? Branquinho, eu fui lá e pintei. Então, isso é uma das coisas que tá me ajudando muito, tá? A passar esses momentinhos. Gente, uma outra coisa que eu tô fazendo também, né? Uma segunda coisa aí que eu tô fazendo pra passar rápido o tempo e pra me concentrar e esperar o momento certo, né? Que é Deus quem sabe. Eu estou lendo essa Bíblia Católica do Jovem, que eu também vi ali no canal da Yasmin Castilho, que ela faz o devocional, tudo. E eu também gostei, né? Achei interessante. Comprei esse livrinho aqui do devocional 3 minutos. Tô lendo também. E assim, eu acho que nesse momento você tem que procurar o que te deixa mais calmo, o que te deixa mais feliz. Ai, Camila, o que me deixa mais calmo é ouvir música. A hora que você vê que você tá muito nervoso, pensando muito sobre o assunto, sabe? Naquele... Vocês sabem como se sente, né? Pra mim, o que eu começo a sentir mais, assim, que tem muita relação com a minha ansiedade é formigamento nas pernas, né? Aí eu já respiro, paro o que eu tô fazendo e começo a fazer alguma dessas coisas. Ou ler, ou pintar, alguma coisa assim. E tem mais coisas que eu faço. Então, fica aí que eu ainda vou contar o restante das coisas que eu faço, tá? Pra vocês. Aí, enquanto eu faço isso, eu comprei pra Paulinha esse livrinho aqui que chama Tangran, que é pra recortar e colar as figurinhas. Pra ela poder tá ali junto comigo, né? Pra gente sempre tá inserindo ela nas atividades, em tudo, do dia a dia. E teve um outro também que eu comprei pra ela de dobradura, que é origami. Que ela gosta bastante. E daí ela senta aqui do meu lado, faz junto comigo. Então, sempre inserindo ela ali nas atividades pra não deixar ela de fora, né? Gente, eu tô até ofegante hoje, sabia? De nervosa, assim, que eu tô. Porque hoje é sexta-feira. E quando chega na sexta-feira, eu sei que passou uma semana... Eu sei que passou uma semana inteira e que eu ainda não recebi a ligação. Vocês acreditam? Me contem aqui embaixo um pouquinho do que vocês sentem pra gente poder conversar. Eu vou... Esse vídeo eu vou pegar em especial. Eu vou responder todo mundo que colocar. E... Vou responder mesmo. Vou escrever pra todos vocês. Só se você estiver vendo esse vídeo daqui um ano, dois anos, sei lá. E talvez eu nem veja a notificação. Mas se você escrever logo que eu postar, uns dois dias, eu vou responder a todas. Porque eu sei como que é essa angústia que a gente sente. Antes de continuar falando pra vocês sobre o que eu faço, né? Eu queria só dar uma dica. Eu já falei sobre essa dica algumas vezes, mas eu acho que não é todo mundo que viu. Eu recebi algumas mensagens lá no Instagram. Porque eu postei essa semana nos meus stories que eu tava arrumando o armário. O cantinho do bebê. Depois eu vou lá mostrar pra vocês nesse vídeo ainda. Porque eu sei que vocês gostam de ver. Eu vou mostrar como que tá o cantinho no guarda-roupa. Porque eu separei um ladinho lá pro baby, né? Bom, vim aqui no quarto, gente, das crianças pra mostrar pra vocês o que eu falei. Aí tá aqui o guarda-roupa da Paulinha, né? Que vai ser dos dois. Ali a sapateira. Daí essa primeira parte aqui, ó. O que que eu fiz? Eu já dei uma organizada. Tá vendo? Daqui pra cima, né? Porque daqui pra baixo tem brinquedo da Paulinha, mas tem alguns sapatos aqui de criança. Daqui pra cima, ó. Eu arrumei já pra ele, entendeu? Então, tem alguns produtinhos Avon que eu já comprei. Que eu não sei com quantos meses eu vou poder usar, mas tudo isso eu vou perguntar pra pediatra, né? Então, tem... Esse daqui é a loção hidratante. Sabonete líquido. Aí comprei esse shampoo dois em um. Não sei nem se a criança vai ter cabelo e comprei shampoo, mas tudo bem. Esse aqui é pra lavar roupinha. E pro alergênico. Aí tem alguns sabonetes da Natura. E esse kit aqui que minha prima fez, que eu mostrei pra vocês lá no... Eu acho que eu mostrei aqui também. Aqui tem algumas roupinhas. Aqui tem um carrinho de ursinho. Aqui tem duas bolsas, porque eu mostrei essa aqui pra vocês, né? Que eu tinha comprado na Shopee, mas depois no fim eu vi essa daqui, que ela já é própria pra maternidade. Deixa eu tentar abrir. Porque tem até o espaço de pôr mamadeira, tudo, e ela para em pé. Então, eu achei muito mais prático do que aquela. Mas no dia a dia eu vou ver, né? Já tem os cabidinhos. E aqui tem algumas coisinhas, que é um cesto de roupa. E aqui tem um negócio de pôr no banheiro, de pôr brinquedinho de banheira. Umas coisinhas, né? Então, ficou assim, organizado. Deixa eu já aproveitar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que tá o ladinho de cá. Eu já coloquei esses negócios aqui, tipo, fralda e pomada, tudo. Aqui tem um montinho de roupa que chegou, de bebê, alguns bórezinhos. Ah, esse aqui é da Paulinha, que é de acender, né? Esse também. Várias formas pra ela dormir no cantinho dela. E aí tá assim. As fotinhas deu uma apagada, eu vou ver se eu imprimo de novo. E tá assim, coloquei uns bichinhos aqui, ó. E aqui tá o cantinho do bebê. O cantinho da Paulinha também tá cheio de coisa, mas tá tudo organizadinho. Não vai ser só a cômoda, vai ter um cantinho no guarda-roupa. E aí eu postei que eu estava arrumando, que eu tava muito ansiosa, e algumas pessoas me mandaram mensagem. Ai, Camila, me ajuda. O que que eu faço? Porque o meu perfil é muito amplo, eu não sei o que que eu compro, não sei como me preparar pra chegada do bebê. E qual que é a dica que eu te dou? Porque da Paulinha, eu também não consegui me preparar muito. Porque o meu perfil da minha primeira filha era de zero a quatro anos, e eu também não tinha escolhido sexo, nada disso. Então, o que que acontece? Como é que você vai comprar um enxoval de uma criança que você não sabe se ela vai chegar recém-nascida, se ela vai chegar com quatro anos? Ou seja, você não sabe se ela vai usar fralda, berço, carrinho de bebê, ou se ela já vai chegar andando de mote, bicicletinha, dormindo na cama, tomando no copinho, não vai precisar de mamadeira. Então, assim, esse tipo de perfil, se o seu perfil for muito amplo, que dá pra você ir se preparando, é guardando dinheiro. Então, por exemplo, você fala assim, ah, esse mês eu teria condições de comprar um berço. Quanto que custa um berço? Ah, eu queria um berço usadinho, eu ia pagar duzentos reais. Eu tô com esses duzentos reais. Vai lá e deposita numa conta duzentos reais, entendeu? Que é o dinheiro que você teria ali preparado. Ah, esse mês eu queria pintar o quartinho. Mas, como eu não sei a cor, não sei o tema ainda, porque eu não sei a idade, nem nada do meu filho, então, eu teria um dinheiro ali, eu teria cem reais pra comprar uma tinta. Nem sei quanto que tá uma tinta. Mas, eu teria cem reais pra comprar uma tinta esse mês pra pintar o quartinho. Ao invés de você ir lá e comprar tinta e pintar o quartinho, você guarda esses cem reais na conta. Se você não tem conta, guarda numa carteirinha lá dentro do seu guarda-roupa, alguma coisa assim, entendeu? Por quê, gente? Pelo menos aqui comigo e com o pessoal que eu converso, o pessoal do fórum liga pra você, eles vão falar assim, olha, tem uma criança aqui no perfil que você escolheu. Pelo menos foi assim que eles falaram com a Paulinha. Aí dá até uma... Eles ligam e falam, olha, Camila, aqui é a fulana do fórum e tem uma criança aqui no perfil que você escolheu. Você tem interesse em conhecer? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Aí ela fala o nome, fala de onde veio, quantos anos tem, um pouquinho da personalidade, um pouquinho da história antes de chegar no abrigo. E daí você vai falar, ah, eu quero conhecer. Daí eles vão marcar um encontro, entendeu? Com você e com essa criança. Então, gente, dá tempo de você ir atrás das coisas, entendeu? Não precisa ficar apavorado, falando, ai, nossa, meu Deus do céu, a criança vai chegar aqui pelada em casa. A Paulinha veio com uma bolsa, já tinha algumas roupinhas que ela usava lá no abrigo. Então, assim, não fiquem preocupados. Tudo tem tempo, Deus é perfeito, ele faz tudo certinho no tempo certo. Então, a melhor coisa que eu falo pra você é guardar dinheiro. Eu não tô guardando, na verdade, assim, eu guardo um pouco por questões de carrinho, bebê conforto, que a gente não sabe exatamente o tamanho da criança, se vai usar ou não. Fralda, mamadeira, não sei se vai usar. Então, quer dizer, mamadeira, provavelmente vai usar, né? Esse tipo de coisa, então, eu tô separando ali um dinheiro pra comprar. Mas, por que que eu tenho tantas coisas e por que que eu já montei a cômoda e por que que eu já, entendeu? Um dos motivos é a ansiedade e essa é uma das outras coisas que eu faço pra dar uma melhorada na ansiedade, apesar de que, às vezes, eu acho que fica um pouquinho pior quando eu começo a mexer nas coisinhas do bebê. Esse é uma das coisas que eu faço. Então, eu vou lá, eu começo a dobrar as roupinhas, organizar, arrumar o armário, ver o que que eu tenho, o que eu não tenho, que às vezes eu esqueço. Eu comentei com vocês que eu ia separar as roupinhas daqueles sacos, né, de roupa, eu já separei. Eu não gravei, mas eu mostrei lá nos stores algumas partes, mas eu eu separei por que, gente? Eu tinha muita roupa de 3, 4 anos guardada e realmente não é algo que precisa no momento, né? Apesar do bebê perder muito rápido e não usar o mesmo tamanho igual eu falei no último vídeo, mas tem outras pessoas na família que podem usar enquanto o bebê não chegar. Então, eu passei tudo pra frente. E daí, então, por que que eu já tenho tanta coisa? Porque o meu perfil é de 0 a 9 meses, então, são pouco, é pouco tempo. Eu tenho certeza que é um bebê que vai chegar. Então, eu já tenho o berço, mas foi ganhado, eu já tenho o trocador com banheira que também foi ganhado, eu tenho aquelas cadeirinhas que fica no chão que balança, assim, que tem um, que tem aqueles chocalhozinhos, aqueles negocinhos, eu também tenho, mas porque foi ganhado e porque eu sei que vai ser um bebê que vai usar, talvez use muito pouco, talvez use muito, dependendo quantos meses ele vir, né? Então, é isso, essa é a dica que eu dou pra vocês e que eu espero que ajude. Outra coisa, gente, que eu tô fazendo, ó, tá terminando já, eu prometo, mas termina de escutar até o final. Mais uma coisa que eu tô fazendo pra dar uma aliviada é focar na minha casa e na minha família, né? Porque eles estão aqui agora, nesse momento, comigo, então não tem como eu parar de viver o que eu tenho, as coisas que eu posso viver com a Paulinha, né? Com o meu esposo e tudo e esquecer de tudo isso e ficar à espera, só à espera do bebê. Lógico que eu tô esperando, não vejo a hora dele chegar, mas a Paulinha tá aqui, meu esposo tá aqui, então a gente tá saindo bastante pra, junto assim, nós três, sabe? Pra comer, pra passear. com a Paulinha eu tô indo bastante no parquinho, tô fazendo bastante coisa com ela agora, pintando, conversando, mexendo no quartinho, então assim, são detalhes que a gente precisa fazer pra dar importância pro que a gente tem, pra gente não ficar vivendo só a espera de algo que vai chegar, a espera de algo que a gente vai conquistar, né? Tanto que, que nem eu tava conversando ontem com meu esposo, eu não lembro se eu comentei com vocês, eu acho que sim, em algum vídeo aqui que eu tinha mexido na minha casa, que eu tinha colocado minhas camas na sala, que eu tinha feito, ó, no quarto a sala, que eu tinha feito, gente, é lógico que tudo que a gente faz é pra melhorar, mas a gente já tinha feito isso pensando numa próxima reforma da casa, que a gente queria pôr nosso quarto num lugar maior, fazer um novo banheiro, e assim, não é que, não é pra gente sonhar e não é pra gente esperar o futuro, mas tentar viver da melhor forma que a gente tem hoje, então a gente resolveu voltar tudo no lugar, então minha sala voltou pro lugar, os quartos voltaram pro lugar, a gente tá tentando fazer a Paulinha dormir na caminha dela, um dia de cada vez, cada dia ela dorme um pouquinho, depois vai pra nossa cama, pra gente poder já se acostumar, e, porque é assim, a gente tem cuidado hoje, do que a gente tem hoje, ah, amanhã depois, ah, a gente tem dinheiro pra reformar agora, então vamos começar agora, não precisa, né, já ficar sofrendo com isso e pensando nisso no futuro. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas, caso vocês tiverem mais alguma, é lógico que é que nem eu falei, se você não gosta de desenhar, pintar, ou de ler a Bíblia, não é isso que você vai fazer, né, porque vai ser pior, mas, por exemplo, ah, Camila, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de andar pela rua, fazer, ah, tem outro detalhe, eu e o Vinícius tá fazendo muitas caminhadas, a gente faz de manhã, é muito gostoso, você acorda, ele leva a Paulinha na escola, né, que ela tá estudando de manhã, acho que eu já comentei, depois a gente vai caminhar, também é uma coisa que desestressa demais, porque aí você já começa o dia exercitando, entendeu, então, ah, não tem ninguém pra andar comigo, põe um fone no ouvido e vai, quando o Vinícius não pode, eu vou sozinha, eu ponho o fone com uma musiquinha e vou, parece que sabe, você já acorda assim, muito bem, então você vai procurar o que é bom pra você, o que me deixa feliz, o que me deixa zen, assim, sabe, o que eu gosto de fazer, é isso que você precisa saber, você precisa se conhecer, e aí você vai fazer isso, você vai fazer o que você gosta, ah, Camila, quando eu tô muito estressada, nervosa, eu gosto de gastar, vai gastar, eu fiz o cabelo, fiz sobrancelha, gente, meu cabelo cresce muito rápido, olha, então assim, eu gosto de fazer as unhas também, quando eu tô nervosa, irritada, dobrar roupa aqui no brechó, sabe, organizar, pôr as coisas no lugar, lavar o chão, ontem eu esfreguei as paredes da minha casa, que estavam todas sujas, com a mania de criança em casa, passa a mão, nossa, vocês não tem noção, é o estado que tá, eu peguei uma buchinha, sabão em pó, e esfreguei todas as paredes, então assim, sabe, você vai achar o que você, o que você precisa, pra passar esse momento, da melhor forma possível, e é isso, obrigada pessoal, por ter assistido até aqui, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e até a próxima, tchau!